E aí galera, tudo certo? Antes de mais nada Mais nada, isso aí Antes de mais nada, vai deixando o seu like Já vai se inscrevendo no canal E lembre-se, aquele ensino importante Pra você receber todos os nossos vídeos Ative as notificações É isso aí, hoje novidade, uma parceria que a gente tava esperando muito Luan Santana com Jorge Mateus Sofazinho, acompanha aí Mas quem não se for atendido, tá vindo muito Minha Quase uma Uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola o flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro De baralho E eles não sabem Tanto que a gente adotou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o convidado era assistir um filme Num sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o convidado era assistir um filme Ai, 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 ai Tanto que a gente abrombou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, ai, ai Aquele sofazinho de dois lugares